Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente veio no Toca do Lanche que parece que tem um prato feito por 11 pila ali. Vamos ver como é que é esse negócio aí. Agora aqui é bem legal, aconchegante. A comida é barata, o prato feito custa 11 pila, a minuta custa 15 pila. Legal que tem refri dois litros, o pessoal gosta de levar um refrizinho pra ficar tomando, é tarde. E ainda tem alternativa de pedir um copo de refrizinho separado, que é um pila daí. Além dos PF, das alas minutas, o Clara tem vários sagadinhos legais ali, enroladinho de salsicha, pastel. Tem o sanduíche natural, bem bonito. E umas saladas de fruta ali, bem grandona. Vai pra esse calorão aí, tá valendo muito a pena. Cara, é super bem servido e chega muito rápido, cara. A gente tava aqui gravando e quando veio, chegou a parada. Saca só que eu servi aqui no prato e o que sobrou ali na travessinha, né? Como diz o Adelino, o cara pegou a batata, fez um legume, isso fica legal. Batata cortada bem fininha, o arroz tá bem gostoso. Depois eu vou pegar um feijão pra botar aqui, hein? Mas vamos ao bife. Ah, já deu pra ver no corte que ele é macio, hein? Bata! O prato feito é 11 pila e vem um pratão de salada, separado com tomate, pepino e alface. E o prato em si vem um montão de feijão, uma baita de uma salada de brócolis e chuchu. Um merda de um bife de frango acebolado. Arroz, purê de batata. Feijãozinho caseraço, cara. Meu, que rangão. Agora vamos ver esse bife de cebolado aqui, hein? Bem macio também. Meu, olha a quantidade de comida, hein? 11 pila. Hoje eu tô comendo saudável, hein? Nem vai dar pra frente que eu tô comendo, só a do Gabriel. Quando ele grava eu posso ficar pegando ali. E ele não pode fazer nada. E ele não pode fazer nada. Cara, o Alovinuta, padrão, muito bom, cara. Tava na metade e já tava estourando a tanga. Esqueceu de falar, mas os caras tem X aqui também, cachorro quente. Tem umas 8 variedades de X aqui, os dog também. Dá pra pedir com linguiça. Cara, ele tem um doce aqui, um pudim de leite que parece ser bem bonito. Tem bolo e sorvete também. Lugar legal pra mim, meu. Recomendo. Cara, eu vou virar cliente certo. É bem pertinho aqui do QG do Guia. Funciona das 10 às 10, de segunda a sábado, com um pequeno intervalo ali entre as 15 e as 17. Então assim, ó, solução pra tudo que tem tipo de forma. Porque tem prato feito, tá lá, minuto, cachorro quente, quias, sanduíche. Eu comi um prato feito por 11 pila e tô completamente satisfeito. Vou voltar certo aí. Você sabe que a gente tá nessa luta aí pra encontrar o agar barato. Não é à toa. Então entra ali no Apoia-se lá e dá toda a força que tu puder pra gente. E se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E até semana que vem. Até lá. E se inscreve no canal.